Então, por que o Japão? Comida, cultura... parecia perfeito. Não! Senhora Sakamoto, infelizmente, trago mais notícias. Minha família sofreu um acidente de avião. As coisas têm sido... estranhas. Posso ajudar? Trouxe um presente. Eu sou a Sunny. Me dá um abraço. Ok. Robôs podem ser um ótimo conforto. Eu não quero um robô. Eu odeio robôs. A Sunny foi criada pelo seu marido. Tu confusa? Massa trabalha com refrigeradores. Você também é uma engraçadinha. O que você está escondendo de mim? O quanto o Massa falou para você sobre o que ele faz na Inmatéria? Talvez eu possa te ajudar. Conheceu mesmo o meu marido? Eu não sei direito. Minha primeira memória é conhecer você. Eu soube de um guia que te ajuda a invadir o sistema de robôs do Lari. Suzy. Eles querem alguma coisa de você. Eu soube de um trabalho com aquele cara. É Sunny, né? Ela parece, sei lá, normal. Sunny, você está bem? Não está vendo, Suzy. Eu fui programada para você. Vou descobrir o que aconteceu com a minha família. Eu sei como é tentar enfrentar a dor e a confusão. Mas temos que fazer isso sozinhos? Não está vendo? Tudo e pendiente química. Eu estou fazendo toda a dor e a fruta. Não está vendo? Põe de um homemino. A space de um homem.